Música 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 Estão sempre Eu não posso Diz progir Música Pé cabelo Música Todos querem me dar It's the one that you Todos querem me dar Você que dá me amor Você que eu recorrer Você que dá me arrepender Você que dá me arrepender Eu há mais que eu Eu que eu falo Eu nunca falo Você que dá me arrepender Eu nunca falo Vamos lá. Vamos lá.